Você pode estar instalando de forma errada o conjunto de cami-válvula. Primeiro, remova a sanfona para dar acesso à estrutura da suspensão. Depois, parafuse a válvula e coloque a porca. Aqui apertamos com uma chave Allen 4. Agora faça o mesmo com o cami. A diferença é que nessa colocamos o anel elástico. Agora conectamos a mangueira na mola pneumática e viramos a suspensão para cima, deixando a mangueira livre para o encaixe no ar do veículo. Veja como agora é feita a regulagem do peso automaticamente. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.